A N.O.J.O. já começou a pulgaria Pode sentar na pia, que eu já tô daquele jeito Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar A N.O.J.O. já começou a pulgaria Pode sentar na pia, que eu já tô daquele jeito Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar E quando a cabeça encar, se doer você grita Quando eu te permitir, se gostar você fica Quando escorrer a água do seu grelhinho lubrificando minha pica Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar A N.O.J.O. já começou a pulgaria Pode sentar novinha, que eu já tô daquele jeito Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar Quando a cabeça encar, se doer você grita Quando eu te permitir, se gostar você fica Quando escorrer a água do seu grelhinho lubrificando minha pica Você pode sentar, você pode sentar Você pode sentar, você pode sentar Quando a cabeça encar, se doer você grita Quando eu te permitir, se gostar você fica Quando escorrer a água do seu grelhinho lubrificando minha pica Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar A N.O.J.O. já começou a pulgaria Pode sentar novinha, que eu já tô daquele jeito Você pode sentar, você pode sentar, você pode sentar